Mas é essa a visão. Aí, fala um pouquinho mais do seu álbum. Então, aí meu álbum, ele vai vir... Tem muito funk. Os que eu comecei agora estão mais popzinhos, mais na levada... Porque, lembrando que eu tô fazendo espanhol e inglês, então é um pouco mais complicado da galera entender lá fora. Eles não entendem funk, né? Tem que ser uma introdução. Tô fazendo sempre uma introdução. E aí, depois, vem uns alternativão, meio... Que vai pro eletrônico, assim? Vai pra uma coisa bem... Uns funkão bem doido, com sample de funk antigo, que a gente pediu autorização pro DJ Marlboro, pro Dennis DJ. Algumas samples bem antigos que a gente usou. Porque lá fora, o funk é bem parecido com essa pegada eletrônica também, né? Não, lá fora, eles não utilizam tanto o jeito que o brasileiro... Quando fala funk, eles entendem outro tipo de funk. O quê? Como é do James Brown, outro tipo. E aí, não tem muito a ver com o que a gente entende de funk aqui. Aí tem que ter toda essa explicação. Do James Brown, né? Não, a explicação de como foi na favela. De algo parecido, mas assim, algo mais atual, assim. Que pareceria, só pro pessoal de casa saber. Porque às vezes nem todo mundo sabe que é James Brown, né? James Brown? Gente, um Google, só dá um Google... Não, mas eu vou ficar aqui, né? O James Brown tá tendo, no Google, um pai, uma mãe que conhece... Então vai ser mais... Ah, tá, sim, claro! As pessoas estão sabendo. Todo mundo conhece essa. Essa daí, todo mundo conhece. E aí, né, vai ser muito mais essa batida, né? Mas agora me vê mil vezes. Mil vezes. Mil vezes. Sim. Não é? É funk, sim. É funk melody. O Mil vezes lembra um pouco do meu início lá na Furacão 2000. Uns funquinhos. E tem o clipe bafo, né? Também. Que foi o que a gente gravou, que eu te chamei e você não foi. Não quis. Não quis, não, né? Eu não vou nem falar por que você não foi, né? Porque é pra gente não ficar aqui meio... Eu não quis. Você perdeu, foi um ralo e rola, foi tudo. Uma delícia. Quando que você vai lançar? Eu queria gravar de novo, inclusive. Você já falou quando você vai lançar? Eu vou lançar na semana que vem, dia 19. Vai lançar mil vezes. Assistam o clipe. Que horas. Uma delícia. Nove da noite. Nove da noite já vem clipe, música, um tesão. Vocês não se preparem, porque assim... E por que você mudou, né? Não ia ser essa música, né, que você ia lançar agora. Você mudou de ideia. Senão, você ia apresentar no VMA essa música. E você não apresentou. Não, eu não ia lançar, não. Era essa daí mesmo. E por que você apresentou outra música no VMA? Porque era as que eu tinha lançado. Não, mas a última você já tinha lançado também? Used to Be. Aham. Funk rave, eu cantei. Used to Be. Ah, Grip, que você tá falando. Isso, você lançou, né? Tá, Grip, na verdade, o que que é? Eu queria que a apresentação do VMA fosse impactante. Pra performance, Grip é muito boa. E é um pouco do estilo do álbum. E a gente, hoje em dia... O mês não é impactante? Pra performance, não tanto. Porque na performance, é uma coisa... Você espera algo up, mais agitado, sabe? E aí, Grip é bem assim. Será que vai bombar? Então... Ah, então... Aí... A gente colocou na performance, Grip, e coloca em todas. Porque hoje em dia a internet, do jeito que tá funcionando, quanto mais você... Calenta, não. Calma. Aquece a música... Aquece. Quanto mais... É, aquece. Quanto mais você aquece a música, vai aquecendo, aquecendo, Mas você bomba. Depois, na hora que você lança, vem mais números, mais algoritmo. Então, a minha equipe acredita muito em Grip. E quer ficar usando em várias oportunidades de performance. Pra quando lançar, meio que a galera já conhecer. É uma coisa mais impactante. O clipe é bem de dança também. Então, diz pra sua equipe aproveitar que tem 150 mil pessoas assistindo o programa hoje. Ah, é que esse número pra mim nem é tanto. Você tem mais nas suas lives? Não, não tem, querida. Muitos milhões, né, amor? Tem milhões nas suas lives? Eu não vejo. É que eu não faço live, mas nos meus lançamentos, vem milhões. É, você não faz live, você não tem programa de TV. É, não tem mesmo. Você não tem. Já tive, mas não tem mais. Então, você considerar isso um número baixo, acho bem. Até porque, se a gente pegar no podpá, no poddelas, não tava esse número, né? Entendi. Aqui já tem o dobro. Mas é uma comparação do trabalho das outras pessoas. Não, querida, desculpa, mas respeita a mim, as 20 pessoas que tem na minha equipe, que tá fazendo tudo pra esse programa hoje acontecer. Desculpa, toda a equipe. Desculpa você. Que você não deu um oi pra ninguém aqui quando chegou. Desculpa, gente. Oi, todo mundo. É. Nem pra mim deu oi. Eu não dei oi? Eu tenho um vídeo que prova que eu dei oi. Eu lembro que você não deu oi. Eu tenho um vídeo que prova que eu dei oi, hein? Oi. Eu tenho vídeo provando. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? No esse canal, que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais. Sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia. E muito menos, trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo o irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado. Tchau, tchau.